Atenção, o odiador é um personagem idiota, portanto as opiniões dele não são reais. Não seja um odiador. Divirta-se com o vídeo. Haters gonna hate. Mas que droga, não tem nada no Facebook pra ver! Hã? Tem besteira aqui? Não tem nada ali? Hã? Facebook é mesmo um chato no final de semana, não é não? Hã? Hã? De novo, deixa eu ver o que a internet tá pensando sobre isso. Hã? 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 Que p**** é essa? Mas se você acha que eu vou assistir filmes Posta a certeza que sim Eu vou assistir e vou continuar odiando eles Pois eu sou odiador e eu odeio as coisas Tchau, tchau. Tchau, tchau.